Vamos fazer uma super batalha na vila do Minecraft, mas essa vila vai estar dentro do CS, o Counter-Strike. Dois jogos que eu gosto bastante, CS e Minecraft, e vai ser uma batalha entre eu e o Robin, então já comenta aí quem você acha que vai vencer, eu ou ele? Deixa nos comentários, Robin Hood ou Rei Davi? Quem ganha esse desafio? Já aproveita pra deixar aquele like, se inscreve no canal do Rei Davi. Só deixa eu mostrar uma coisa aqui antes de começar esse desafio, olha a coroa que o Rei Davi fez aqui na cabeça. Esse é o verdadeiro Rei. Ficou fera que essa coroa é o verdadeiro Rei agora. Fera demais, vamos ver se você vai ser o Rei no nosso desafio. Só fora então, vamos ver se eu vou ganhar dessa vez. Eu tô na equipe CT e o Robin tá na equipe TR. O meu objetivo é plantar a bomba, e aqui nessa vila só tem um lugar pra plantar a bomba, então se a bomba for ativada, o Davi vai saber onde ela está. É, isso é bom pra mim, né Robin? E eu já acabei morrendo. Inclusive morreu pro arqueiro boladão, quem te matou fui eu. Calma aí que... A bomba já morreu. A bomba não tá comigo? Eu não acredito. É Robin Hood contra Rei Davi, um contra um. Quem vai fazer o primeiro ponto, hein? O problema é que eu tô com 30 de vida, Robin. Se eu acertar um tiro, eu mato. Agora eu tô confiante, obrigado por revelar isso. Mas eu sei que você também tá com pouca vida, Robin. Eu tô com pouca vida, mas eu não vou revelar quanto. Tenso, tenso demais. Eu tinha visto você passando pela janela. Davi conseguiu o seu primeiro ponto, 1x0. Mas eu vou em busca do empate nessa próxima rodada, porque aqui é aquele boladão. Eu confio em vocês, hein, pessoal? Confio em vocês, equipe. O mais engraçado é o nome dos bots que são controlados pela máquina. Aqui eu tenho o Scott, tenho o Chris. Muito engraçado esses nomes, sério. É? Calma! Opa, eu achei que era você, Robin. Pensei que era você, mas era o bot, na verdade. Já perdi um companheiro de equipe, mas isso não vai ficar assim. Eu não sei por que eu tô na pistoleca, tô louco. Robin foi eliminado pelo bot. Que isso, Robin, tá passando vergonha, hein? Ih, o time do Robin já era, só tem ele. Mentira demais. Só eu e o Robin. Robin se ferrou. Agora, Davi, né, com 2x0, 2x0. Tá se achando demais. Esse aqui é só o começo. Só o começo, só o começo. Então tá bom, né? Vamos lá. Já comprei minha M4zinha, já vou falar mesmo. Fala pro Robin. Comprei minha M4. Você gosta dessa arma, Davi, mas tem um problema. Você não mata ninguém com ela. Que isso, Robin, isso é uma mentira tremenda. Porque se eu uso essa arma é porque ela é boa e eu mato todo mundo com ela. Pode matar todo mundo, mas como minha mãe dizia, eu não sou todo mundo. É? Será que você é todo mundo sim, Robin? Será que você é todo mundo, Robin? Eu entrei pra estatística de todo mundo agora que o Davi conseguiu me matar com a M4. Sim, mas eu tô com medo. Ah, beleza. Aqui eu já tenho visão. Muito mentiroso isso aí. Robin, eu acho que você é todo mundo, Robin. Já deu a posição, né, Robin? Mentiroso demais, mentiroso demais. O Davi não pode conquistar o terceiro ponto. O terceiro ponto não. Robin. Eu já vi o Robin. Ah, que isso? Tá todo mundo aqui atrás de mim, socorro! Robin. Ai, eu errei o choque. Eu errei o choque. Tá, agora eu vou acabar com o Robin, finalmente. Sem brincadeira agora. 3x0. Nesse momento estou sendo humilhado, mas vou usar esse grande momento pra ter uma reflexão aqui com a minha equipe. Acertar os erros e fazer o nosso primeiro ponto. Eu tenho certeza que assim que a gente fizer o nosso primeiro ponto, esse jogo vai mudar. Eu também tenho certeza disso, Robin, mas só que... Infelizmente você não vai conseguir fazer o terceiro ponto. Calma aí, Davi. Eu quero fazer o primeiro ponto. O terceiro já é um pouco longe. É verdade. O terceiro já é um pouco longe mesmo. Vamos lá, Davizão. Aparece. Aparece você. Ah, meu Deus. Quanto bot. Ai, meu Deus. Dois bot só. Ai, eu já vi o Robin. Eu já vi o Robin. Eu confesso que eu já vi o Robin. E... Agora só sobrou o Robin. Só tem o Davi, mais um companheiro. É dois contra um aí. Será que vai dar certo? Eu acho que vai dar, Robin, porque você se esqueceu da bomba. Não preciso da bomba pra ganhar. Se eu matar você e seu amigo, eu sou vencedor. Pena que eu acho que isso não vai acontecer, hein. Ah, já te vi. Já entregou a localização. Eu acertei na cabeça, hein. Nossa, eu dei um pulinho ali. Foi terrível. Meu Deus. O que é isso, Robin? Que tiro na cabeça foi esse, cara? Foi um tiro espetacular. O primeiro ponto veio com muita dificuldade, mas foi muito merecido. Agora a minha equipe tá mais confiante. Com esse primeiro ponto, eu sinto que dá pra empatar. E até mesmo sair vitorioso daqui, porque aqui é Robin Hood. Aqui é aquele boladão, tem que respeitar, Davi. Tá achando que tá na onde, rapaz? Eu tô achando que eu tô no CF, Robin. Primeiro já foi. Ah, então você está aqui, né, neste lugar que eu esqueci o nome. Eu tô aqui do lado da igreja. Eu falo mesmo que eu não tenho medo. É na igreja mesmo que eu tô falando. Conseguiu me acertar. Mas... Isso aí é ruim pra você mesmo, Davi. Eu vou acabar com esse bote crítico. Ai, calma aí, Robin. Fica calmo, fica calmo. Fica calmo nessa hora. Vou recarregar aqui minha arma que eu tô precisando. Beleza. Seu time já foi inteiro embora. Dois contra dois. Um contra dois. Será que o Davi vai conseguir? Eu ainda tenho mais um amigo aí pra me ajudar, hein. Só ficar calmo. Só ficar calmo que dá certo. Ficar calmo ou ficar escondido? Porque eu acho que você tá escondido igual um covarde. É claro, Robin. É um contra dois. Dois contra um. Um contra dois. Ah, boa, boa, boa. Três contra dois, três contra dois. Vou empatar esse jogo ainda. Vou empatar. O Davi caiu na minha armadilha. Fingi que ia plantar bomba porque eu tinha certeza que ele ia aparecer. E apareceu pra morrer. Valeu, Davizão. Vamos que vamos. Tão juntos, Robin. Sempre ajudando. Dando aquela força. Davi não vai fazer mais nenhum ponto. Três foi o limite. Acabou. O que é isso, Robin? Já morreu, cara. É, já morreu de novo. Morreu de novo. Morri, mas a minha equipe segue confiante. Eu junto com mais dois soldados aqui. Vamos. Meu Deus, o que que eu fiz? Ah, costinha, Robin. Ah, costinha é vergonha, hein. Costinha é vergonha o quê? Você que ficou de costa. Vou fazer o quê? Vergonha demais. Vergonha é você aí se escondendo. O que é isso? Se escondendo. Tava com essa arma horrível. Calma aí, agora você vai ver. Cadê meu time pra plantar bomba? Cadê meu time pra plantar bomba? Deu ruim. Eu contra o Robin. Robin contra eu. Não, cara. Empatou. Cara, eu tô com medo do Robin. Esse Robin tá bravo. Tô bravo. Eu disse que o Davi não vai passar de três. Eu vou conseguir. Eu vou passar de três. É agora. É agora que eu passei três. É agora. Não vou passar de três. Não vai. Agora que eu passei três. Primeiro, eu vou eliminar seus companheiros, seus amigos. Vou começar desse jeito e aí depois eu acabo com você. Primeiro eu vou eliminar você. É, você foi eliminado aí. Não deu muito certo essa estratégia. Calma aí, calma aí. Que eu sei que você tá aqui. Tô eliminado, Robin. Tô eliminado, né? Consegui me matar duas vezes, mas isso não quer dizer nada. Roubei a AK do Robin já. AK-47. Tô com medo desse Robin. Meu Deus, eu pensei que ele tava aqui perto. Não tô perto, mas pode ter certeza que eu tô chegando. Já vi ali, já vi ali. Dois contra dois. Silêncio. Silêncio que o Davi não tá chegando. Ai, que susto. Ih, meu Deus. Ah, ficou defendendo ali. Nossa, tá bom, Robin. Três a quatro. Eu disse. Davi não vai passar de três pontos. Eu vou sair vitorioso. Consegui virar o jogo. Davi, já faz um tempo que você não faz ponto. Deve estar muito nervoso aí. Espero que você continue mais nervoso. Calma aí, Robin, que agora eu vou fazer um ponto agora. Não vai, Davi. Não vai fazer ponto nenhum. Tô falando. Acabou. Acabou nada. O Davi deu um ruchadão aqui agora. Avançou com tudo ali junto com a equipe. Eu sei que você tá na caverna. Caverna. Nossa, todo mundo apareceu na caverna. Eu falei, Robin, que eu ia passar. Eu ia passar do terceiro. Passou do terceiro ponto, mas do quarto você não passa. Agora é sério. Do quarto eu não passo. Não, não vai avançar de novo aqui, não. Vou avançar sim. Com certeza eu vou avançar. Que isso, Robin. Já foi atirando na cabeça que nem louco. Tive que atirar ali, né? Eu vi um malandrinho invadindo a minha base. Ih, essa aqui eu vou perder, mas tá de boa. Tá quatro, tá quatro. Vai ficar cinco. Já entregou o jogo já? Que isso. Eu não entrego o jogo não, hein. Ai, meu Deus. Que susto. Que susto, Davi. Morreu no choque, hein. Aí já é humilhação. Aí já não pode, Robin. Você tá matando no choque. Você tá trolando. Morri pro bot. Mas é mais honroso morrer pro bot do que morrer pra este cara chamado Robin Hood. É mais honroso morrer pro bot do que morrer eletrocutado. Porque é morrer pra você. Eu prefiro morrer pro bot do que morrer pra você. Davi, falei do quarto ponto. Você não passa. Será que eu não passo mesmo? Ah, Robin, eu não acredito. Você sempre consegue me matar. Calma aí. Agora você vai sofrer. Isso aí foi choro, hein. Eu sempre consigo te matar. Falo verdades. Ah, é que mentira eu não falo. Mentira não sai da minha boca. Vai perder, vai perder. Robin, que isso? Tentou matar no choque. Tentei matar no choque mesmo. Não sei por que você tá todo feliz aí, sendo que você vai perder. Quem disse que eu vou perder, Robin? Olha o time que tem mais... Ih, agora tá 3x3, hein. 3 contra 3. Mas sabem que o time do Rei Davi é o melhor, né? O time do Rei Davi é o pior. Já morreu ali. Só o Robin agora. Só tem eu. Isso é terrível. Tá se escondendo, né, Robin? Eu não queria estar escondido. Eu peguei a localização do meu amigo. Assim que eu morri, eu já assumi o controle do meu amigo, que tava em uma posição péssima. Ih, eu já ouvi esse barulho aí de tiro de sniper. Que isso, Robin? Que isso? Calma aí. Eu já sei onde o Robin tá. Eu sei que ele tá de sniper. Então tá de boa pra mim. Por enquanto. Não tá de boa nada. Acertou um tiro, Robin, mas só que não acabou matando. Pegou de raspão. Porque se pega em cheio, seria o fim. Davi empatou. Esse jogo tá bem disputado. Eu tava achando fácil, mas agora eu confesso que tá equilibrado novamente. Davi tá saindo muito bem. Parabéns aí, Davi. Mas essa sorte de principiante dura pouco. Obrigado, Robin. Obrigado, Robin. Muito obrigado por me dar esses parabéns. E agora eu acho que acabou o seu tiro. Ai, nossa, acabei morrendo na bomba. Ah, não. Ah, não. Não acredito. O que é isso? Eu tô ouvindo um barulho de tiro. Arma terrível que meu amigo tava usando aqui. Eu tô ouvindo que é uma metralhadora, né? Era uma super metralhadora gigantesca. Só aqui tá me deixando com medo, hein? Robin Hood contra o Rei Davi. Robin Hood contra o Robin Hood. Nossa, boa, boa, boa. 5x6, 5x6, né? Tá equilibrado, tá equilibrado. Lembrando que o jogo acaba 8. Faltou um 2 pontos pra minha vitória. Calma, Robin, que agora eu vou fazer uma coisa que você não vai gostar. Você não vai gostar do que eu vou fazer aqui, não. Vai ser um pouco inesperado. Ih, que isso, Robin? Eu não gostei mesmo, hein? Nossa, eu fui na pistola. Eu disse que seria inesperado. Sai ruchando que nem louco. Eu também tinha saído ruchando que nem louco, mas deu ruim pra mim. Só tem o Davi, hein? Vou conquistar meu sétimo ponto. Que susto! Tentei matar na faca ali, foi quase. Humilhado, hein? Humilhado, hein, Robin? Humilhado. Tô nem aí. Você venceu mais. Eu matei no shot. Matou na sorte. Só porque eu ia pegar na faca. Quase que eu mato ali na plaquinha. Não conseguiu, Robin. Que isso? Não conseguiu pegar na faca, cara. Vamos lá. Mais um ponto e eu vou ser o vitorioso. E aí eu vou acabar com esse jogo. Vitorioso? Duvido que você vai ser o vitorioso. Vamos lá. Davi pode empatar. Davi pode até vencer ainda, hein? Morreu, Robin. Morreu. Morri da pior forma. Morri queimado. Meu Deus, eu fui... Eu fui flechado, sangrado também. Ai! Ah, não vale. Eu morri. Ah, não. Campeão. Campeão! Campeão! Ah, o Robin com o chinelinho dele. Agora você vai ver, Robin. Agora eu vou de TR e você vai de CT. Começou a partida. E agora essa aqui é a minha chance de vencer, Robin. Vamos lá, Davi. Você está no time TR. Seu objetivo agora é plantar a bomba. Claro que isso não vai acontecer. Porque eu estou aqui. Defendendo essa vila de uma super explosão. Essa vila não vai ser defendida. Achei que era você ali. Por isso que eu até usei a arma de choque. Que isso, Robin. Usou a arma de choque, cara. Não pode isso. Aê! Venci! É sempre assim. O Davi começa ganhando. Vou lá, empato. Passo ele. E acaba em humilhação. Pena que não vai acabar em humilhação de novo. Talvez, talvez. Ah, Robin. Que isso? Ficar escondidinho, né? Aí é fácil. Até eu consigo ir escondido. Então fica escondido. Porque você tem que ganhar. Eu já provei o meu valor. Já fui campeão de uma partida. Inclusive, eu fui campeão no time TR. Então não tem desculpa, Davi. Esse Robin está chato. Por isso agora eu vou começar a ganhar. Estou chato mesmo. Estou chato. Vamos lá, Davi. Vamos lá. Faz alguma coisa. Estou cansado já de ganhar. Ah, não. Meu time está indo no fogo. O que é isso? Robin. Matou alguém no choque aí. Não, não posso deixar. Não posso deixar essa velha explodir. Meu time inteiro está na base. Oh, seus malucos. Sai da base agora. Obrigado por dar a localização do time inteiro, Robin. Não estou nem aí. Vai ter que matar todo mundo de uma vez. E eu vou matar. Fique ciente que eu vou matar todo mundo. Não vai, Davi. Eu vou vencer isso aqui ainda. Eu não desisto. Ah, mas eu desisto. Eu não desisto. Ah, não. Eu já nasci com o bot morrendo lá. Esse é o chato. Vamos lá, vamos lá. Segundo ponto. Segundo ponto. Robin, agora você não passa do segundo. Davi, eu estou na frente aqui. Eu acho melhor você ficar na sua. Tenho que respeitar o primeiro lugar. E agora vou fazer um ataque com aquela arma que você gosta bastante. Famosa arma de choque. Estou com medo. Ai, Robin. Ah, matei. Matei de boa. Matei suave. Suave, tranquilo. Totalmente tranquilo. Já vou ganhar essa aqui, né? Eita, estou com medo agora. Não sei se eu vou ganhar não. Começou bem, mas já está sendo humilhado. Matei um a um, Robin. Um contra um. Cadê você, cara? Estou te procurando, sabe? Está procurando mesmo? Talvez, eu não sei. Davi, vai ter uma surpresa. Ih, ia me pegar no choque, Robin. Ai, meu Deus. Eu tenho que me esconder. É, eu tive uma surpresa mesmo. Você está de sniper. Vamos, Davi. Vamos. Tem que plantar a bomba para ganhar aí, hein? Ou me matar. Não vai acontecer nenhum dos dois. Não vai nem plantar a bomba, nem me matar. Só que está complicado. Que isso? Foi certeiro, hein? Rapaz. Agora eu tomei até um susto. Aí, pelo menos dois a dois, né? E, Robin, como eu disse, você não vai passar do dois, cara. Você não passa desse dois. Davi garantiu ali o segundo ponto, né? O último ponto dele da partida. O último ponto? O último ponto que você vai fazer na partida e tem que ser comemorado mesmo. Claro, tudo tem que ser comemorado, Robin. Até a derrota? Até a derrota tem que ser comemorada. Não sei não, eu acho que a derrota não. A derrota pode ser comemorada sim, Robin. Meu time está prestando de ajuda. Já ouvi aqui. Ouvi o chamado. Para com isso. Você está querendo me matar no choque. O cara está correndo atrás de mim. Quase que eu pego ainda. Peguei o Robin. Já matei o Robin. 3 a 2. O Davi me matou tantas vezes nessa partida que não deu nem para contar. É isso aí, Robin. Agora eu estou falando. Você não vai passar do dois. Esse daí está pesando aqui no psicológico, mas eu vou superar. Eu vou superar isso aí. Você supera, Robin. Fica calmo. Porque isso é só uma fase. É só uma fase ruim que vai passar. Vai passar, Robin. Só que eu estou com medo de você, Robin. Estou com medo de você estar bem do meu lado. Nossa. Nossa, o bote me matou bem na hora. Esse vidro é resistente. O tiro não atravessa o vidro. Eu estava achando que atravessava, mas não. Olha, Robin. Eu vou perder essa aqui. Já te adianto que eu vou perder. Nossa, o bote te matou, hein, Robin. Que vergonha, hein. Vergonha? Só tem você. 3 a 3. 3 a 3. 3 a 3. 3 é um número bonito, né, Robin? Mas só que eu acho que você vai ficar nele parado por um tempinho, né? Será que o Davi vai vencer a primeira partida dele contra o Robin Hood em um vídeo? Porque até esse exato momento não tem nenhum registro do Davi ganhando o Robin no CS. Ah, mas eu já ganhei de você, Robin. Sem gravar, claro. Sem gravar. Mas aí, vai ser o primeiro registro. Será? Será? Ah, que isso? Dá pra atirar na madeira? Calma aí. Que isso? Claro que dá pra atirar na madeira. Dá pra você atirar onde você quiser. Não, mas é o tiro atravessa quando você atira na madeira. Ah, isso aí eu não sabia, não. O engraçado é que eu tentei atirar no vidro e o tiro não atravessa o vidro. É o vidro mais resistente do mundo. É verdade, mas parece que você vai perder essa, Robin. Me desculpe, meus pêsames pra você, cara. Meus sentimentos. Deu ruim. Só tem eu. Não posso deixar o Davi fazer esse quarto ponto. Ai, olha, eu vi, eu vi, eu vi. Que bom que eu já sei onde o Robin tá. Não, não, para, para, para. Nossa, eu não conseguia controlar o bot. Um contra um. Agora tá justo, hein. Davi tá de poucas palavras. De nenhuma palavra. Tá silencioso. Ah, como que você me viu ali, cara? O cara tem visão, é um laser. Boa, Davi. 4x3 aí, o ponto é meu. Ainda tô na liderança aqui. Vou em busca aí de mais uma vitória. Não busca nada. Não busca nada, você. Você é um safado. Vai perder de novo. Ah, eu taquei o fogo errado. Ah, tacou o fogo aí pra sua equipe da vana. Ah, é, parece que foi isso. Esse lugar me dá medo. Será que eu já vou acabar com a equipe inteira do Robin aqui? Que isso? Ah, era o bot, pelo menos. Não era o Robin. Como eu já disse, né? É mais orgulhoso morrer pro Robin do que pro bot. Meu Deus, eu morri pro bot de novo. Morreu pro Robin. Ah, o Robin tá de bot. Então, você é um bot, né, Robin? Tem que respeitar, Davi. Tem que respeitar aqui. Vai lá, avança por mim. Avança por mim. Você tá com pouca vida. Que isso? Ah, você tá lá em cima, então. O cara conseguiu subir no topo da casa. Não sei como isso é possível. Você tava no topo da igreja? Ah, então aí tinha uma escada. Tem alguns blocos que dá pra você subir. Vou dar essa dica. Ah, não dava, cara. Ó, tá 5x3. Eu não vou deixar você passar de 5x3. Vamos ver. Tô confiando em você agora. Porque já tô sentindo o gostinho da vitória, hein. Nossa, o gostinho da vitória tá doce aqui já. Tá doce. Tá doce demais, né? Pena que isso vai acabar. Não vai acabar, não. Vai, sim. Esse gostinho acaba, Rominho. Isso é triste, né, cara? Isso é triste, né? Isso é triste pra você. Porque pra mim eu tô feliz. Tô estourando rojão aqui. Ah, não. Que isso, Robinho? Morreu da faca. Morreu da faca. Eu consegui o que eu queria. Plantou a bomba? Não plantou, não. Tô plantando, tô plantando. Ah, não. Eu já te vi, eu já sei onde você tá. Sabe onde eu tô não significa que vai me matar. Significa sim, porque eu sei onde você tá, então eu posso te matar. Mas, na verdade, eu não vou te matar, então. Que isso? 5x4. Será que rei da visão? Rei da visão. Eu mesmo. Vai conseguir desempatar? Sim ou com certeza? Desempatar pode ter certeza que não, Davi. Quem sabe o empate você garante aí, hein. Eu já esqueci de comprar arma. Eu taquei a bang errada. Meu Deus, todo mundo veio caverna aqui, veio da caverna. Por sorte, todo mundo venceu. Ah, meu time tá terrível. Que time horrível é esse? Que time horrível é esse aí, hein, Robinho? Vamos na calma agora. Vamos na calma. Um contra um. Será que o Davi vai empatar ou vai ficar pra trás? O problema é esses vidros que o Robinho consegue me ver assim. Ih, cadê esse tiro? Onde vem esse tiro? Onde vem? Ah, de cima mesmo. Eu deixei olhar pra cima ainda antes de te matar. Eu não tava achando esse tiro. Nossa, eu tinha ficado com medo. Cadê esse tiro? Olhei pra trás, olhei pra frente, olhei pro lado. Quem achou que o Rei Davi fosse perder? Tava certo. É isso que vamos ver, Robinho. Eu ainda posso desempatar, eu posso vencer. Posso virar tudo. Mas aquela rodada foi minha. Ah, essa aqui eu acho que eu perdi, mas eu ainda confio. Sua equipe inteira tá na caverna, então. Vou jogar uma bomba aí pra explodir todo mundo. Vai nada, porque não tá na caverna não. Vamos, vamos lá, equipe. Vamos lá, equipe. Eu confio em vocês. Ih, eu acho que não confio mais na equipe não, hein, Robinho. Eu acho também, eu acho que também não confio mais na equipe não. Que arma é essa aí, hein, Robinho? Ih, eu taquei a smoke errado. Só tem você. Eu já sei que essa arma é sua. Ah, eu tô com uma arma horrível. Tô com uma arma horrível, com pouca vida. Quer saber? Eu não vou deixar o Davi me matar, não. Eu vou me matar aqui. Não vou deixar o Davi me pegar, não. Cadê o Robinho? Só pro Davi não me matar. Eu tinha visto você, eu só vi um pontinho aqui. Fui lá e pulei de cima da igreja. Eu não acredito, Robinho. Que isso, cara? Não precisava fazer isso. Não vai fazer isso não, Davi. Senão morre. Não precisava fazer isso por mim, não, cara. Eu fiz isso só pro Davi não sentir o gostinho de ganhar a rodada. Me eliminando. Calma. Eu vou acabar com esse bote. Beleza, finalmente consegui acabar com ele. Não posso deixar o Davi empatar. Eu vou empatar isso aqui agora. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eu pulei. Meus bots estão ajudando meus amigos aqui. Meu Deus. Meu Deus, que isso? Dois contra dois. Matei o seu amigo, Robinho. Agora é dois contra um. Meu objetivo é me esconder e não deixar essa vila explodir. Robinho, cadê você? É, Robinho. Eu sei que você tá tentando se esconder. Robinho, você tá com medo, Robinho? Que isso, Robinho? Não precisa se esconder, cara. Eu tô ganhando, só pra avisar. Tá bom, eu já sei. Você tem mais um minuto. Eita! E tiro certeiro na cabeça foi esse. Isso daí foi muito louco. Robinho, isso aqui é habilidade. Essa habilidade já acabou. Ela tem tempo limitada. Será? Eu acho que não. Tá emocionante. Tá emocionante. Meu Deus, tá emocionante demais isso aqui. Isso aqui tá tão emocionante que eu morri. Ai, meu Deus, eu morri de novo. Ai! Ai, ai, ai. Vamos, sai daqui, sai daqui. Só tenho o Davi. Vou fazer meu sétimo ponto. Em busca do sétimo ponto. Tá escondido, Davizão. Esperto. Não quer falar nada. Tá sem palavras. Sem palavras. Vamos, rapaziada. Vamos, rapaziada. Ainda tem um amigo aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos acabar com ele. Não! Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Calma aí, calma aí, calma aí, homens. Você tem que se acalmar. Você tá muito bravo. Tá com muita raiva. Você tem que se preparar pra esse próximo ponto, sabe? Você tem que ter as preparações certas. Se eu fizer ponto agora, acabou. Eu vou ser o campeão. Meu time já tá jogando recuado. Isso é bom. Meu Deus, eu acabei morrendo de novo. Beleza. Morre, 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 morre. Morreu. Morreu. Só tem eu. Ah, não. Ah, não. Eu tenho uma estratégia. Eu confio na minha estratégia. Robin foi ruxando com tudo, né? Não, foi o seu time, na verdade. Meu time. Eu não tenho controle sobre eles, não. Tá com uma estratégia, Robin. Cadê você, então? Vai. Aparece aí, se você tem coragem. Cadê? 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 Ah! Ah, tá aí. Ih, morreu. 7x7. Quem fizer, ganha. Quem fizer, ganha. Robin, você pode deixar, cara? Por favor, cara. Eu tô precisando de um ponto. Cara, eu preciso ganhar. Você já ganhou uma. Você já ganhou outra. Eu vou manter o histórico aqui de Robinho de campeão. Cara, você já ganhou um monte. Aí, ó. Você já ganhou um monte. Já me matou. Já, vai, vai. Pode deixar. Por que você não deixa, cara? Vai matar histórico nenhum. Vai matar histórico nenhum. Vai matar histórico nenhum. Eu morri nas erros, mas eu sou o campeão. Que batalha emocionante. A gente empatou pro Davi. Conseguiu o desempate na última rodada. Parabéns, Davi. Parabéns. Mereceu. Muito obrigado, Robin. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Muito obrigado ao cachorro, à avó, ao papagaio. A todo mundo aí que tá assistindo. Eu tô muito emocionado com essa vitória. Eu tô muito emocionado com essa vitória.